Olá pessoal, tudo bem? Hoje estive aqui no Parque Vila Lobos em São Paulo Vim visitar a primeira Bienal do Lixo Acredite que é isso mesmo, a primeira Bienal do Lixo Nós estamos preocupados com o descarte irregular de lixo Na nossa cidade, no município de Paulinha Então viemos aqui aprender um pouco Economia circular, reciclagem de lixo Obras de arte que dá para ser feita com o material reciclado Então vamos levar aí para Paulinha hoje um pouquinho dessa experiência aqui Acompanhe o nosso trabalho aí 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 Se inscreva no canal. 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 E para aquela pessoa que faz a enciclagem, que pratica a economia circular. Tá bom, pessoal? Então é isso aí.